Bem pessoal, um estudo longitudinal do Ministério da Saúde muito interessante. Tem mostrado, vou deixar aqui na descrição, dados bem interessantes da nossa população e do envelhecimento da nossa população. Eu vou dar um destaque para a minha área que é neurocirurgia, dor, dor na coluna, os problemas mais comuns. E esse estudo revela que pessoas acima de 50 anos de idade, 37% convive com dor crônica. É muita gente, a cada 100 pessoas, vão ter 37 pessoas convivendo com dores diárias. Juro, quais são os destaques dessa dor? Dor na coluna, dor no joelho, dor no quadril, dor nas articulações. Existem várias doenças que dão isso. Mas no geral, a atenção que a gente tem que ter redobrada é obesidade, uma relação altíssima com o aumento da incidência de dor crônica. Então, fazer atividade física é essencial, não só para perder peso, mas para melhorar a parte muscular. Todo mundo aqui no canal pergunta muito sobre envelhecer saudável, qual o suplemento. São medidas básicas. O famoso feijão com arroz, que todo mundo sabe, evitar excesso de peso, fazer atividade física, controlar o consumo de carboidratos, açúcares, os alimentos ricos também, gordura, colesterol ruim. A gente sabe disso, é uma coisa óbvia, evitar os enlatados, os alimentos ultraprocessados, que aumentam muito a quantidade de doenças que podem acontecer com você. Esses aspectos são os disparadamente os mais relevantes para você que não quer ter dor crônica. Além disso, existem doenças como fibromialgia, as artroses, que são doenças ósseas por sobrecarga. Além disso, a gente sabe também que tem artrite reumatoide, muita doença que a partir dos seus 50 anos, elas começam a aumentar a incidência. E você vai ter que ficar atento a ela para evitar essas dores crônica. E lembrando, outro aspecto muito importante que pouca gente sabe. Uma vez descoberta, as doenças têm que tratar. Tem muito tratamento que às vezes é crônico para dor crônica, mas que vai evitar você sofrer, você perder sua qualidade de vida e isso se tornar crônico. O cisterindel, um dos fatores mais impactantes que pouca gente sabe é quanto antes você começa a tratar um problema crônico, menor a chance dele cronificar. Por exemplo, só para vocês terem ideia, eu tenho dor lombar. Não deixe para lá, não vai empurrando com a barriga, começa logo o tratamento, que vai envolver mudança de hábito, perder peso, fazer atividade física e muitas vezes medicação. Eu tenho uma lista aqui de vídeos sobre remédio antidepressivo que serve para dor, remédio para convulsão que serve para dor crônica, uma série de remédios, outros. O próprio canábis são muitos remédios que são possíveis ajudar no seu tratamento de dor. Não deixe para lá, dor é um sinal do seu corpo que é uma coisa muito legal. Pode ser algo crônico, pode ser algo agudo também. Então procure ajuda para pelo menos saber o que está acontecendo e o que pode ser feito. Espero que tenha ajudado. É muita gente, se você quiser envelhecer com saúde, imagine, cada 100 brasileiros acima de 50 anos, 37 com dor. Então não pode deixar de se empurrar com a barriga, deixar para lá, procure ajuda. Espero que tenha ajudado, abraço.